E aí, hominides, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu vim trazer um pouquinho mais sobre a sociedade das abeias. Segue a vinheta! A colônia e a sociedade são relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. Mas qual é a diferença entre colônia e sociedade? No caso da colônia, os indivíduos que as compõem são incapazes de viver de forma isolada, ou seja, caso haja uma divisão da unidade, a colônia pode morrer. Temos como exemplo os corais e as esponjas. Outro exemplo também de colônia, só que com divisão de tarefas, são as medusas e os quinidários, que apresentam movimentação, reprodução e alimentação divididas entre regiões da colônia. No caso das sociedades, os indivíduos que as compõem são altamente capazes de viver de forma isolada, só que preferem viver em coletivo, como exemplo os cupins, as formigas e as abelhas. E na organização dessas sociedades são utilizados os feromônios, que são químicos, que atraem ou não as abelhas, localizando o alimento, demarcação de território e organização social. Então podemos concluir que as abelhas são indivíduos que vivem em sociedade, apesar de muitos autores considerarem colônias. As abelhas são insetos que apresentam diferentes níveis de organização social. Entre esses níveis, os mais divergentes são abelhas altamente solitárias e abelhas altamente sociais, que são conhecidas como abelhas eussociais, como é o caso da APS e da JATAI. Entre esses dois parâmetros ainda tem outra categoria, que são as abelhas subsociais, divididas em semi ou quase sociais, que são também divididas entre ter uma rainha dominante ou não no mínimo. Já no caso das abelhas solitárias, algumas espécies podem acabar fazendo ninhos agregados, só que cada um é individual. Cada um tem seu dono e cada um tem a sua fêmea, que vai cuidar do seu próprio prole. Já no caso das abelhas eussociais, são formados ninhos perenes, populosos e com alto grau de organização social. Esse é o caso das abelhas sem ferrão ou abelhas indígenas, que são os meliponinos. E também é o caso das abelhas apis melífera. Cerca de 80% da população mundial das abelhas é solitária. Ela não produz mel, mas também não significa que ela não é relevante para a gente, porque ela produz a polinização de muitas plantas, seja no meio ambiente ou seja na agricultura. Quando ela vai buscar o seu próprio alimento, ela acaba polinizando tudo. As abelhas totalmente solitárias não apresentam divisão de tarefa no seu ninho. Quando a fêmea cruza com o macho, ela sai para buscar alimento e recursos para montar o seu ninho. E aí ela bota os ovos, monta a célula de cria e fecha a célula de cria. E aí ela abandona o ninho. Quando as abelhas nascem, elas já vão em busca do seu próprio ninho. Em busca de coletar seus recursos, seus alimentos e aí cada um a vir por si. Já no caso das abelhas quase sociais, a mãe não abandona suas crias. Ela fica e espera eles nascerem. Quando as abelhas nascem, elas têm duas decisões. Ou elas ficam e ajudam, ou elas vão embora fazer seus próprios ninhos. Quando elas ficam, tem a chance de uma das fêmeas pegar o papel de reprodutora, enquanto as outras se dividem e vão fazer as atividades. Já no caso das abelhas sociais, há uma divisão rígida de tarefas. Então, uma rainha sempre vai fazer a postura e sempre vai ser responsável pela reprodução do ninho. Já as abelhas operárias vão ser responsáveis pela coleta de alimentos, defesa do ninho e organização do ninho para manter ele em bom estado. Vou dar aqui alguns exemplos das famílias para vocês. No caso das famílias Oxidei, Melitidei e Fidelidei, só predominam espécies solitárias. Já no caso das famílias Coletidei, Andrenidei, Alictidei, Megakidei e Antoforidei, existem abelhas solitárias, só que todas essas famílias predominam... Todas essas famílias predominam espécies solitárias, só que todas também apresentam algum grau de sociabilidade. Já no caso das abdeis, só existem abelhas sociais. É a única família de abelhas altamente sociais, como, por exemplo, os melipolímpios. A data do aparecimento das primeiras abelhas não é conhecida ao certo, mas presume-se que eram abelhas solitárias, já que as vespas deram origem a elas. E presume-se também que foi no período Cretáceo, porque anteriormente não tinham flores. Então, é mais ou menos assim, presumido, que as abelhas surgiram a partir de 130 a 120 milhões de anos atrás. As ápides são o único grupo de abelhas que apresentam abelhas sociais, como eu disse anteriormente. Pode ser incluído as ápides, que apresentam de 60 a 80 mil indivíduos por ninho e os meliponíneos, que são divididos em meliponas, que apresentam de 500 a 4 mil indivíduos por ninho, e as trigonas, que apresentam de 300 a 80 mil indivíduos por ninho. E, para finalizar, as abelhas são divididas em castas, Rainha, Zangão, Operária, mas isso tudo vocês vão ver no próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar os comentários, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. E também deixe suas dúvidas aqui para a gente responder, e venha ajudar a gente a polinizar o sabelho e aumentar o nosso ninho. Agora é ninho! Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos.